Pediste o meu tempo e eu dei Nunca pensei que acabasse assim Falamos por horas e eu achei Que no fundo gostavas de mim Quantas vezes duvida Dos teus sinais Quantas palavras ervas Em frases benais Agora resta-me ver Diz-te um pouco mais Um pouco mais Dá-me um pouco de sol Deixa-me ver o que a lua tem Conta-me o que soube Se eu prometo saber se contas a hora Dá-me salve-me-me Dá-me-fu Red-me-que-me Dá-me-ste-le-me-te Dá-me-pou-se 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 Diz-me agora, sim ou não Quantas palavras já estamos em vão Quantas promessas na ilusão Aulas do escuro na solidão Quantas vezes de vida Os teus sinais Quantas palavras errais Em frases anais Agora vês-te a me pedir-te um pouco mais Um pouco mais Dá-me um pouco de sol Deixa-me ver o que a lua tem Quando eu te soubes Em frases anais Não é um pouco mais 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 Dá-me um vaso, dá-me um quente Dá-me um pouco de sol Dá-me um pouco de sol Deixa-me ver o que a lua tem Conta-me o que soubes Eu prometo saber se contares a alguém Dá-me sol, dá-me mar Dá-me fogo para me queimar Dá-me céu, dá-me terra Dá-me paz Dá-me um quente Dá-me um pouco de sol Dá-me um pouco de sol Dá-me um pouco de sol